Boa noite, pessoal! Eu sou o Hudson Moreira, apresentador aqui do Dicas do Brasil. E, bom, vamos pra mais uma live hoje com a querida Alexa Twister, bom, que está apresentando uma série linda com Gloria Groove no Netflix, chamada Nasce Uma Rainha, e vamos bater um super papo. Então, deixa eu ver, a Alexa já está aqui. Pera aí que eu vou te convidar. Se você quer mandar perguntas, aproveite. Vamos desconectar aqui, pera aí. Olá! Olá! Boa noite! Boa noite, Hudson! Boa noite a todos! O pessoal está chegando. Eu vi que você estava numa live. Eu falei, gente, hoje ela está com a agenda bombada. Foi, eu estive numa live com a Casa 1, com a Paola, que foi uma das participantes, uma das rainhas do programa. E, ah, foi muito gostoso, muito gostoso. Assim como é gostoso estar aqui também. Vários amigos entrando. Alisson Rodrigues, meu maquiador maravilhoso, está aqui, já vi. Olha, sejam todos bem-vindos. Gente, ó, vou mandando perguntas aí, se vocês quiserem. Primeiro, quero muito agradecer a sua presença aqui. Seja muito bem-vinda, ok? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, querido mesmo. É, quero saber... Não tem tanta coisa para a gente falar, mas... Tem. Tem que começar falando de Nasce Uma Rainha, que acabou de estrear, né, dia 11 de novembro, na Netflix. Foi ontem. E, poxa, parece que está muito legal. Eu vou começar a assistir agora, maratonar esse final de semana, né? Sei que são seis episódios, né? Você e Gloria Groove envolvendo tanta coisa legal. Quero que você conta para a gente um pouquinho desse projeto, o que ele representa para você, como é que é um pouquinho do projeto, para a gente começar. Bom, Nasce Uma Rainha, é um reality show, um novo reality show da Netflix, formato totalmente brasileiro. Sim. Com Gloria Groove maravilhosa, Deus, rainha, todas e eu, como apresentadoras. Maravilhosas. E a Gloria e eu, nós recebemos as meninas que têm vontade de se tornar drag queens, e elas passam por todo o processo de treinamento, mas não só isso. Também passam pelo processo interno de transformação que toda a arte proporciona, na verdade, né? É verdade. E também a gente tem aí, como um grande chamariz, que é a participação de outras pessoas, pessoas da família, às vezes que não se sentem tão confortáveis com essa escolha de se tornar uma artista drag, né? Das participantes. E Dinda Glória, maravilhosa, que é incumbida de fazer essa ponte, né? Entre as pessoas que não estão tão dispostas a enxergar nossas rainhas como rainhas. E eu faço a parte do treinamento, né? Eu mando a sua área camisa, eu e, claro, e outros maravilhosos participantes que são, na verdade, são como se fossem professores delas, né? São os nossos especialistas, né? E cada episódio tem um especialista diferente, porque cada drag tem um enfoque diferente dentro da arte, né? Temos a drag cantora, tem um drag king, né? Que faz stand-up, que é o Carlão. Tem... Então, assim, a gente recebeu o Thiago Abravanel, Silveira Pereira, a Larissa Luz, a Ginger Moon. Então, assim, foram... Ah, também teve o maravilhoso do Vini, que é um coreógrafo babadeiro, maravilhoso e incrível. E com todo esse aparato, vamos dizer assim, elas se tornam grandes rainhas e são coroadas, de fato, num show final, né? No final de cada episódio, né? São seis episódios nessa primeira temporada. E, gente, é muito lindo, porque eu vejo que todo mundo contempla vários olhares, né? Tanto o nosso olhar da comunidade, LGBTQIA+, como também o olhar fora da comunidade, porque fala sobre sentimentos humanos, né? Sentimentos são inerentes a todos nós, então todo mundo vai se reconhecer, sabe? Em alguma instância, de um lado ou de outro, dentro dessa grande jornada, que é através da arte drag, né? Sim. É importante a gente dizer isso, né? Que é pra todos os públicos, né? As pessoas têm que... Exato. Fala de amor, fala de outras coisas tão legais e não tem que ter um direcionamento. Pelo contrário, acho que o outro é muito maior, né? Porque chega em outras... Pra gente falar de respeito, de amor... É, de respeito, de amor, de autoaceitação, de amor próprio também. Porque a arte drag, na verdade, ela não tem a ver com o gênero, né? Já que é arte. Mas, de alguma maneira, ela discute esses papéis sociais, né? O que é de homem? O que é de mulher, né? Então, a arte drag, ela meio que bota isso em questão, né? Por que que isso tem que ser só de menina? Por que o rosa tem que ser só pras meninas, entendeu? Por que que o azul tem que ser só dos meninos? Por que que todo mundo não pode usar tudo? Por que todo mundo não pode ser o que quiser ser, né? E é muito bacana. Eu acho que todas nós passamos... Acho que a gente que participou também, né? Do outro lado, também acabou sendo envolvido nessa questão de... De se enxergar mesmo no outro, de se enxergar nas participantes. Porque... E com isso, também, a possibilidade de se transformar, de se ressignificar, né? Agora, fala muito uma frase que ela é fazer de drag a sua melhor versão, né? A possibilidade de você ser mais do que você pensa poder ser, entendeu? É sobre alcançar o limite, sabe? E é muito lindo isso. Muito lindo. Muito potente. Falando de alcançar limites, assim, eu sei que você tem uma carreira muito grande, muito bonita, de muita batalha. Como que foi que você chegou? Como é que você chegou no Netflix? E como é que veio esse convite ou essa escolha pra você? Foi assim. Eu já sou drag queen há 24 anos, né? Antes de ser atora... Ai, meu Deus. 69 anos. Não, mentira. Um pouco mais. 84. É, era eu. Era eu a velhinha? Era eu. Era eu que estava sendo pintada por Leonardo DiCaprio. É... Então, assim, dentro do meio, eu fui chamado. Tocou o telefone de fato. Fui chamado pra uma reunião. Sabia que era Netflix. Eu achei que fosse um, sei lá, um evento. Como normalmente a gente é chamada, né? A gente sabe que a arte drag, ela é uma arte marginal, né? Não existe uma sistematização. E talvez por isso, em muitos setores da arte, das artes cênicas, a gente não tem essa respeitabilidade ou esse... Esse... Esse entendimento, sabe? As pessoas acham que é muito fácil. É só botar uma peruca, um vestidinho e sair dançando. E não é. Existe todo um preparo pra tudo, né? A drag, ela tem que ser... Ela tem que ser a sua própria maquiadora, sua própria coreógrafa, sua própria... Muitas vezes, confeccionar os seus próprios modelos. Você tem que ser o seu próprio empresário. Você tem que ser a pessoa que faz tudo. Então, assim, é uma arte muito polivalente, né? A gente tem que fazer de tudo um pouco pra poder, de fato, ser uma drag queen. Porém, me chamaram pra uma reunião e lá eu fiquei sabendo que Dinda Glória, maravilhosa, que eu já conhecia, estaria dentro do projeto. E aí eu passei pelo processo de teste de vídeo, enfim, pra saber se tava tudo, né? Era pra ser mesmo. Era pra ser mesmo. Era pra ser mesmo. Fiquei super feliz, assim. Ainda mais com a Glória. Eu sempre digo isso e vou dizer pra sempre. A Glória tem de idade o que eu tenho de carreira, né? Mas isso não quer dizer absolutamente nada. É a pessoa que mais me ensinou dentro desse processo. Isso. Por conta de ser uma pessoa extremamente generosa. Além de talentosa, linda, glamurosa, poderosa. Todo mundo já sabe o que Glória já é. Ela é um ser humano extremamente generoso. extremamente aberto à troca, sabe? E foi muito lindo mesmo. Foi muito legal a nossa sinergia. Eu sei que acabou de estrear. Eu acho que vocês vão colher muitos frutos ainda, né? Porque no meio da semana tem muita coisa boa pra vir. E com certeza vocês merecem. Quero muito conferir. Acho que a gente precisava e precisa ainda, né? De cada vez mais afirmar e ter trabalhos legais aqui no Brasil. Sim. Claro que tem umas inspirações, como o RuPaul, né? Que as pessoas... RuPaul. Maravilhoso. Não podemos dizer não. Não podemos dizer que não. É verdade. Grande referência. Mas é muito bom. Sim. O RuPaul abriu o nosso... É. Tem as nossas referências brasileiras, né? Isso é muito bom. Sim, sim. Pra vir cada vez mais fortes, assim. Ah, perguntando. Você assistiu o programa. Eu não consegui assistir ainda. Só assisti o primeiro episódio. Porque eu tô no final de um semestre. Eu faço faculdade de teatro com licenciatura em ato de educação. Eu não tinha licenciatura. Me apaixonei por educação, dando aula. E senti necessidade de me especializar. Então, eu tô num momento bem complicado. Pra você ter uma ideia, eu dormi hoje quatro horinhas só. Porque tô nesse processo de botar a faculdade em dia. Nessas semanas eu não consegui fazer nada. Tivemos o Tudum semana passada. Gravamos algumas pilas também que vão ao ar pela Netflix, pelas redes sociais e tal. Enfim, cumprindo todo o protocolo, né? De divulgação, enfim, que já tava previsto. Que bom. Bom, falando nisso, eu queria saber como é que está sendo, né? Como foi e está sendo a sua quarentena. Porque a gente sempre fala um pouquinho disso aqui nas lives. Acaba que essa quarentena mudou muito, muito a vida de todo mundo. Principalmente os artistas, né? Tá sendo um momento muito difícil na arte, no teatro, nos shows, nos eventos, né? Tudo parou, os artistas estão sendo muito prejudicados, né? Principalmente os artistas. Principalmente, né? Muito triste, mas espero que isso passe logo. Mas mesmo assim, muita gente se virou. Eu, você, todo mundo tá se virando de alguma forma, né? Criando dentro da quarentena, aproveitando pra tá fazendo outras coisas também. Tentando tirar algo bom do ruim. E como é que foi a quarentena? O que você fez nesse tempo que a gente achou que seria 30 dias? Já deu um ano, né? Já deu um ano. Um ano passou, né? Um ano. Você disse tudo. Tentando fazer de um momento ruim alguma coisa. Um momento bom. Eu acho assim, a primeira coisa boa que me aconteceu foi logo no começo da pandemia. Eu recebi uma mensagem de uma amiga muito querida, que é a Mercedes Vulcão. Que é ator também, Pedro Machite e a drag queen também, a Mercedes Vulcão. Pra fazer um projeto que é o nosso Bom Dia Drag Queen. Que tá ao ar todas as terças-feiras pelo canal da Cia Canastra de Teatro. Que é uma companhia de teatro, mas de drags, né? A gente fala sobre arte drag dentro do teatro, né? A Cia Canastra devolve a drag pro teatro. Eles fazem concursos no Teatro Alfredo Mesquita, que são maravilhosos, assim. Com artistas iniciantes e é maravilhoso ver. Fora isso, também tem outros projetos. Nós fizemos uma peça juntas ano passado. Foi um processo de um ano. Que foi o Café com Trauma. A gente em drag falava sobre os nossos traumas e problemas com muito humor também. Fazemos nossas questões. Foi incrível. Tivemos duas temporadas maravilhosas, assim. Foi muito bom. E tudo de maravilhoso que foi ano passado, pra você ter uma ideia. Eu tive em sete... Sei em sete. Em sete... Produções teatrais, ano passado. Eu assisti, né? Eu assisti Moscas Mortas num copo de cor. Você viu Moscas Mortas? Ah, que legal! ...do teatro. E ele falou, vem assistir. Eu fui. Gostei muito. Inclusive de você, você realmente em cena. Você segura muito. É impressionante, assim. Obrigada. A gente fica muito forte, assim. Uma luz muito forte. E eu gostei muito, assim. Pude assistir. Os outros espetáculos eu ainda não vi. Mas quero ver. Sim. A gente vai tá fazendo... Nós fizemos... Nessa pandemia, nós fizemos o Inhaí Coisa de Viado. Que é um doc que eu faço com o coletivo inominável. E nós vamos até nos apresentar online pela Casa 1 no dia 2 de dezembro. Aqui. É bem... Muito bacana. E o Inhaí, por ser um doc, fala sobre... A gente celebra o ser viado em 2020 numa cidade como São Paulo, né? É muito sobre o nosso recorte, mas ele amplia pra outros recortes, né? Pra outros fatos históricos, obviamente por ser um doc, por ser um teatro documental. E fala sobre a nossa história gay, né? A nossa história... Principalmente por sermos homens cis homossexuais, né? Então fala muito sobre a nossa realidade. Mas também pode ser ampliada pra outros olhares. E eu acho até que isso vai acontecer, inclusive. Isa, minha amiga! Beijo, meu amor! Tá aqui com a gente. E aí foi... Aí nós tivemos alguma... Foi aquele corre atrás de... Como fala? De projetos teatrais, né? Online. Fizemos um experimento também com o coletivo inominável. Foi a festa para o amigo que foi pra Dublin. Era um experimento online, né? Inclusive com um dos atores realmente em Dublin. E saímos via Zoom. Depois fizemos ali via Zoom também. É pelo... Meu Deus, esqueci o nome do aplicativo, gente. Que a gente compra o ingresso. Meu Deus, perdi. Vou lembrar. Simpla! Isso, pelo Simpla. Ai, gente. É a idade. Perdão. É a idade. Não, é isso mesmo. Muita informação. O Bom Dia, por exemplo, é semanal. Então toda semana nós temos reunião de pauta. Trazemos. A gente fala de... Desde assuntos pertinentes só ao mundo drag. Quanto sociologia, política, costumes. É muito bacana. Porque a gente traz com humor, obviamente. Por sermos drags, né? Não que drag só faça humor. Eu acho que são várias vertentes. Mas nós trazemos com humor. E também falamos sobre coisas muito sérias. E muito importantes. Então... Eu fui... Eu acho que eu sou muito privilegiada. Nessa pandemia. Fui muito privilegiada. Porque, sinceramente, eu vi muitos amigos passando necessidades seríssimas. Amigas drag queens vendendo... Fazendo rifa e vendendo o seu instrumento de trabalho, né? As pessoas não tem noção de como tudo isso custa caro. Custa. É uma questão, né? Pra fazer, pra... É... Sim, sim, sim. Então, assim... Não é tão fácil. Nos Estados Unidos, você ainda encontra lugares onde você entra na loja e sai totalmente montada, né? É mesmo? É. No Brasil, isso não é uma realidade, né? É tudo muito ainda... A drag no Brasil tá sendo redescoberta agora. Eu acho que, graças à RuPaul's Drag Race, não podemos dizer que não. Eu acho que a RuPaul ali abriu o nosso... Abriu as portas, sabe? Com um chute mesmo pra nossa arte. Meteu o pé na porta pra nossa arte. Acho que no mundo inteiro, né? E é impossível não ter como referência o programa, né? Americano. Mas aqui no Brasil, a gente faz as coisas de uma maneira bem diferente, assim. A arte... O brasileiro tem essa... Essa coisa do aculturamento, né? A gente consegue transformar uma coisa que vem de fora própria nossa. A gente fez isso a vida inteira, né? A nossa história é assim, né? É verdade. Você vê o carnaval, que tem tantas vertentes religiosas e profanas, e a gente mistura tudo. E o brasileiro realmente é um povo muito maravilhoso, né? É verdade. E não é diferente com a arte drag, né? A gente tem outras vertentes aqui que talvez a gente não encontra lá fora. Sem dúvida. E também, isso aqui também é maravilhoso. Sem dúvida, é muito legal. Muitas vertentes legais, assim. Especiais, né? Cada um com a sua. E como é que você vê o mercado hoje? Você tem muito tempo de estrada. É claro que o mercado de um tempo pra cá, eu nem digo só esse ano, mas de um tempo pra cá, a visibilidade, né? Ficou muito maior com a música, né? As drags na música, principalmente. Não só dublando. É na TV. E que isso é um ponto que eu acho que a representação das pessoas, né? Elas se idealizam, se enxergam. Claro que é um mercado muito concorrente, como a vida de artista, que a gente sabe disso, né? Sim. Mas como é que você vê o mercado? Você acha que ele melhorou? Ele abriu? Qual a diferença, assim, agora, tendo mais música na TV, mais oportunidades, mais diversidade com o próprio programa, né? Que vocês vêm trazendo. Engraçado. Eu falei isso na outra live. Eu já conversei isso com a Rita Von Hunt. Estamos vivendo um momento muito importante pra arte drag. Onde nós estamos alcançando outros espaços, né? A gente tem drag... Quando eu comecei, a drag, ela tava limitada ao palco. Não que seja um limite, mas a drag, ela é... Ela vem, né? Pras pessoas que não sabem, a arte drag, ela vem quase que depois da criação no Ocidente. Isso, criação da arte do ator. Isso lá na Grécia Antiga, né? Quando o Tespis gritou, eu sou Dionísio! E aí, havia necessidade de se contar uma história com personagens femininas e as mulheres não podiam fazer teatro. Então, homens se vestiam de mulher, com enchimentos, com máscara, obviamente, pra poder... Então, a drag, ela tem uma trajetória muito viva dentro do teatro e da arte. Se a gente for falar do Oriente, então, a gente tem artes milenares, né? Como Kabuki, que eu sempre cito, que utiliza a drag, né? A drag, como a gente configura hoje, ela é mais ou menos bem junto com a arte pop, que é fim dos 40, começo dos 50 do século passado. Porque ela tem muito mais a ver com a moda e as drags começaram a aparecer nos clubs, lá na gringa, isso. E isso foi aumentando, aumentando, aumentando e até que chegou no Brasil nos anos 90. Antes disso, a gente tinha as transformistas, que nada mais é do que a mesma arte, só que com outro nome, enfim. Mas aí, isso é uma outra história. Eu vejo hoje a drag, por exemplo, do palco, a gente tem muito menos espaço do que tinha pelo menos há 10 anos atrás. Quando eu cheguei em São Paulo, há 14, 15 anos atrás, porque eu sou do interior de São Paulo, sou de Taubaté, mas criado em São José dos Campos, eu falo Taubaté, a pessoa fala, a grávida de Taubaté, eu falo, não, não sou eu, gente. Você não tá grávida. Eu não sou grávida. Você confessa. Não é? Maravilhoso. Bumba, Alexia, grávida de Taubaté. E aí, nós viajávamos muito para o Brasil inteiro, nos apresentando, hoje não existe mais isso. As casas foram tomadas pela droga. Essa que é a verdade. O sujeito que não tá muito doido, ele não tá afim de ver show de drag. Elas não querem parar para sentir, né? Elas querem soar. Muito loucas. Então, o nosso trabalho começou a cair, cair mesmo. E antes da pandemia mesmo, atravessávamos um momento muito difícil profissionalmente. Quando, antigamente, nós tínhamos 9, 10, 12 casas para fazer numa noite, num domingo que não é um dia tão assim, a gente hoje tem 3 casas em São Paulo com show. Em São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, nós temos 3 casas com show de drag e temos algumas festas que não são sempre, né? São datas muito pontuais. Mas já víamos passando por um momento muito nesse sentido. O RuPaul deu uma outra perspectiva para a arte drag. Hoje eu entendo que a drag tem que unir a sua arte drag com outra arte para poder fazer força. Por exemplo, a gente tem drags cantoras, como a Glória, como a Pabllo, Lia, Eretuzzi, enfim, tantas outras coisas maravilhosas. Drags atrizes, drags de YouTube, drags modelos, drags militantes, né? Rita Von Hunt. Temos aí drags que vendem brownie. Que delícia! Tem! Tem a Amanda da Paz, que vende bolo na rua, montada. Então assim, você vê que o mercado, ele dá um jeito de se reinventar mesmo, né? O que é muito bom, porque estamos ocupando outros espaços. Você vê drag na TV, né? Agora, Netflix, né? Então assim, eu vejo como um momento muito difícil para a arte drag, vamos dizer, raiz, né? Que é o palco, que é a performance em clubs, em boates. Mas também vejo um novo momento para drag em outros lugares, em outras plataformas. E isso, eu acho que nada é por acaso. Às vezes há males que vêm para bem. Talvez a gente tenha que ocupar outros espaços mesmo. E eu fico muito feliz de fazer parte desse momento, né? De estar nesse mundo nesse momento e fazer parte dessa grande oportunidade, que é poder estar na Netflix, por exemplo, né? Claro. E eu acredito que você já é, e vai ser cada vez mais agora, uma referência também para muita gente, né? Ai, olha, dá até um pé de galinha aqui quando você fala isso. A gente se inspira muito. A televisão, ela tem muito disso, né? A internet. Tem. Claro, isso é muito bom. E a inspiração, ela vem de diversas formas. Então, é muito legal, né? Saber que deve ter uma galera se inspirando. Quem conhece, quem não conhece, está conhecendo o Brasil inteiro, fora do Brasil, né? Porque vai para vários países. Sim, eu estou recebendo mensagem de gente da Holanda, América do Sul, Inglaterra. E não só brasileiros. Eu estou exercitando o meu inglês. Alô, professora. Professora Maria. A minha amiga Neia Ayala. Minha amiga Neia Ayala está aqui. Essa daqui foi a culpada de eu não desistir nunca, né? É uma das minhas mães drags. Maravilhosa, Neia. Seja bem-vinda. Maravilhosa. Olha, eu estava pesquisando e eu vi que você também tem um canal no YouTube. Sim, que está preparadinho, mas vamos voltar. É, mas eu vi alguns vídeos, achei muito legal. O canal está parado. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto do YouTube. Tá. Como você quer alcançar. Eu vi que tem uma diversidade, assim, de assuntos, né? Mas muito bem. Tem, tem sim. A gente fez duas temporadas. Porque assim, havia já a preocupação. Eu já estava na faculdade e o meu grande foco é me formar, né? Até porque eu falei para vocês. Estou apaixonada por educação e quero trabalhar muito nesse sentido. Enquanto artista, né? Também. Enquanto... Né? E... Então, a gente fez a primeira temporada. Essa primeira temporada, quem produz o meu canal é a JRG Comunicação, dos meus queridos Jorge e Carol. E a gente tinha uma ideia, na verdade, de trabalhar junto. A gente queria uma oportunidade de estar junto, de dar risada e de trabalhar junto. E aí, nós fizemos as duas temporadas. Eu tive que parar justamente por conta da faculdade e depois por conta da Netflix. Sim. E eu estava envolvida ano passado, como eu falei para você, em vários projetos de teatro. O Café com o Trauma foi um processo de um ano. O Inhaí também foi um processo de um ano. Depois teve a Lizongaster, que foi uma revista que eu fiz. Foi até o começo do carnaval desse ano. Antes da pandemia, de fato. Quer dizer, dizem, né? É que, para mim, esse vírus já estava aí, ó, faz tempo. Já estava rodando, já estava. É, já estava rodando aqui. Mas, enfim. Então, eram muitas coisas e eu não estava conseguindo parar. Porque eu, quem inscrevo para o canal, tinha ajuda da Carol e tal. Mas eles também têm outras... Eles são os que produzem o canal da Rita Von Hunt, que é o Tempero Drag. Então, eles têm outras prioridades também. Então, a gente acabou dando uma paradinha. A ideia do canal era a gente estar junto, mas também de falar sobre assuntos importantes. A gente tem a parte boberol, besteirol. Mas também tem a parte que a gente fala sobre assuntos pertinentes, né? Tem vídeos que eu falo sobre machismo. Coisas que, enfim, que eu passei também, né? E também que identificam outras pessoas, né? E a gente foi tentando descobrir muito sobre o formato. A gente já está conversando para poder voltar, até porque esse é o momento de voltar para o canal, né? A gente está sempre pesquisando, então é muito bom, né? Sim, é. E agora, em breve, a gente deve estar, acho que em dezembro, a gente deve estar com uma terceira temporada aí com alguns quadros antigos, que o pessoal pede, né? E com alguns quadros novos, né? Como, por exemplo, a Under Rocks, que nasceu de uma brincadeira, que nada mais é que uma socialite muito doida, que vive a base de Whisky Under Rocks e ansiolíticos, porque a vida dela realmente é muito triste, né? Ela não consegue não viver a vida... É o famoso... White people problem, né? Aquela coisa que é uma crítica, né? A gente sabe que existe, né? Enfim, eu tenho que também... Eu tenho que usar também meus espaços para criticar, né? Com humor, né? Afinal de contas, o artista é para isso, né? Sim, a gente toca ali naquela ferida, né? E falando, você comentou sobre algumas opções dos vídeos do seu canal, eu queria saber se você já passou, já sofre ou já sofreu preconceito? Opa! Você é drag, ator, por várias coisas, assim? O que você pensa sobre isso? Você acha que melhorou, continua? Qual é a sua visão, assim, se você já passou por isso? Eu acho que melhoramos muito, mas acho que essa caminhada nem sempre é progressiva, né? Muitas vezes a gente volta algumas casas, né? Haja visto o nosso momento político, a gente sabe disso. Aliás, domingo é eleição, gente. Vamos votar com consciência, né? Vamos votar com consciência. O voto é muito importante. E assim, eu só sofri muito preconceito por ser drag no teatro mesmo, por outros atores. Acontece, acontece, sim. Como eu falei, como eu sempre digo, a arte drag é uma arte marginal, né? Nós não temos uma sistematização. RuPaul sistematizou a arte drag, não tem isso, né? A gente constrói muito a arte drag de acordo com o que cada um sente. O que eu falo? É como um quadro abstrato, né? Eu vejo uma casa, você vê um cachorrinho, ele vê uma árvore, mas só quem pinta mesmo é que entende os verdadeiros significados daqueles sentimentos colocados naquela tela. E a arte drag é sobre isso, né? É uma arte que não tem a ver com o gênero, mas de certa maneira discute gênero e papéis sociais, né? Rótulos, né? E subverte isso, né? E por isso eu acho que é tão incrível a arte drag. Assim, eu não tenho a história do viado triste pra contar. Passei por muitos perrengues. Eu sou dos anos 90, né? Então era uma outra cabeça. Eu levei pedrada na rua. Mas eu acho que essas experiências me fizeram mais forte. Eu entendo meus privilégios e sei que nem todo mundo pode dizer o mesmo, né? Muita gente morreu, muita gente sofreu e muita gente ainda sofre, né? Eu acho que, por exemplo, o Nasce Uma Rainha é um projeto muito potente nesse sentido porque ele entra na casa das pessoas e vai até os confins do mundo, né? Você imagina que nem todos os países ser gay ou ser, sei lá, ser bi ou ser trans é uma coisa aceitável. Então poder ter um programa que abrange o olhar da família e o olhar do LGBT, poxa, é muito poderoso, né? Verdade. Não à toa a gente se emociona. Não há tantas vezes falando que se emocionaram. Eu tenho recebido isso. Porque falam sentimentos humanos e sentimentos humanos são inerentes a todos nós, né? Ou seja, somos humanos, né? Por mais que a comunidade tenha várias siglas, como diria Ícaro Kadosh, meu amigo maravilhoso, um dia teremos um único H de humano. Fazemos parte dessa mesma família humana, né? Nos reconhecemos nas dores e nas dificuldades, nos amores, mas também nas dores, né? Eu acho que isso é uma mensagem muito grande, muito potente dentro da comunidade. Eu recebi e-mail de gente de fora do Brasil falando sobre essas questões. Então, quer dizer, eu tô no Brasil, a gente pode pensar aqui no nosso micro, né? Sei lá, no confim de uma cidade do interior do Nordeste, ou do Sul, ou do interior de São Paulo, que seja. Onde a gente sabe que existe uma cultura muito machista, né? Patriarcal. Mas a gente pode ampliar isso pro mundo. E por que não ampliar isso pro mundo, né? E acho que, sem dúvida, a gente tem que focar no que a gente quer pra vida, não só pessoal, profissional, pra tudo. Exato, exato. E ir atrás do que a gente idealiza, né? Porque a gente só tem essa vida. Exato. O que vai acontecer, não sabemos. Então a gente tem que focar nessa. Eu também acho. Como você disse, todo mundo passa, alguns mais, outros menos, por momentos difíceis. Mas usar isso pra tirar força e chegar chutando a porta. Que a gente merece o melhor, com certeza. A gente merece o melhor, a gente merece o melhor. E eu acho que a gente tem que entender isso, sabe? As pessoas, às vezes, se contentam com muito pouco. Eu digo em várias esferas da vida. E a gente merece o melhor. As pessoas merecem o melhor, sabe? Às vezes a gente se coloca em um lugar de sofrimento, de depressão. E, na verdade, a gente esquece de olhar. Porque é egoísmo. É o ego falando aí também, né? Ai, pobre de mim. Como eu sou coitada. Não. Se eu for olhar do meu lado... Eu moro no centro de São Paulo. Eu tenho essa visão todos os dias, quando eu saio pra ir pro mercado. Eu vejo pessoas em situação de rua, sabe? Pessoas iguais a mim. Só que não... Que não tiveram as mesmas oportunidades. Porque foram tiradas delas essas oportunidades. Sabe que existiam... Sabe? E se eu não puder fazer a diferença no meu micro, sabe? No meu... Na minha vizinhança... Pra quê? Pra que eu tô aqui? É verdade. Nunca senti. É uma missão de fazer pra melhor, né? Eu acho que na evolução... E é de todos nós, sabe? Entender que somos... 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 Nós somos todos diferentes. Mas somos todos humanos. Somos iguais. Nesse sentido, somos iguais. Temos o mesmo sentimento. Sofremos. Sentimos igual, né? Verdade. Pô, eu quero saber se você tem divas que te inspiram. Ui, tantas. Quem são elas? Olha... Primeiro, eu tenho divas maravilhosas na minha família. A minha mãe é uma diva que me inspira muito. Eu tive... Eu tenho a sorte de ter mulheres na minha história que são incríveis e que são, sim, o motivo pelo qual eu sou uma drag queen. O mundo feminino sempre me contemplou. Eu tenho tias, primas, tias-avós maravilhosas, amigas incríveis. Elas são realmente minhas divas. Mas, assim, passando para o mainstream... Ah, eu tenho grandes artistas, grandes divas. Sei lá... Eu sou muito fã de Madonna. É... E indo para o teatro, obviamente, vou cair em um lugar comum, mas Fernanda Multinegro. Fernanda Torres. Aí temos aí a Cláudia Raia, que contempla muito a minha área de trabalho. Nossa, tantas divas, tantas inspirações maravilhosas. Minhas mães drags são muito inspirações... São inspirações incríveis para mim. E eu tenho três. Por falta de uma, eu tenho três. Olha só. É muita gente. Muita gente para se inspirar. É muita gente. Eu não sei se vem do teatro isso, mas a gente fica com o olhar atento o tempo inteiro. Então, tudo te inspira, né? É verdade. Você vai andando assim, você vê um cara fumando... Fumando assim. Você fala, ah, vou usar numa personagem. Você guarda na tua caixinha. Aí você vê uma pessoa andando assim, você fala, hum, vou guardar na minha caixinha. E uma hora você usa numa personagem, sei lá. É verdade. Uma performance. Essa sensibilidade é muito especial, né? A gente vai pôndo na galera e a gente se tira. É muito na gente que é artista, sabe? É o olhar de criança na loja de brinquedos o tempo inteiro, sabe? Olhar atento. Agora, com essa pandemia, as redes sociais... Ai, Kaique! Desculpa, é o Kaique, meu amigo. Faz a peça aí, Coisa de Veado, comigo. Olha só. Está aqui. Lindo também. Lindo. É, eu vi que, é claro, né? O Instagram, ele já estava num auge muito grande, né? As redes sociais. Mas com a pandemia aumentou, né? Coisa boa. Porque a gente, né? A gente pôde dar voz a muita gente. Está aqui batendo esse papo. Essa casinha. Boa. Como é que está sendo para você as redes sociais? Principalmente acho que o Instagram está sendo um boom maior. Para você se comunicar, falar um pouquinho, mostrar mais de você, né? Como é que está sendo isso para você? É uma coisa diária? Você consegue ter essa paciência? Nesses dias eu não estou conseguindo nem entrar. Está muito... Está assustador, assim. Está assustador mesmo. Eu não... Assustador positivamente, obviamente. Claro. Mas eu ainda não consegui responder todo mundo. Eu sempre fiz questão de responder todo mundo. Estou entendendo que isso vai ser cada vez mais difícil. Mas estou tentando encontrar uma maneira de contemplar as pessoas. Porque eu acho que a gente tem que ser... A gente tem que ser grata às pessoas que te colocaram em algum lugar, sabe? Se de repente eu tive essa oportunidade de fazer parte de um projeto tão maravilhoso na Netflix, é porque essa construção e esse caminho vem sendo traçado há muito tempo, mas com pessoas muito maravilhosas que sempre me empurraram, sempre me levaram. Sejam assistindo as peças, sendo assistindo aos shows, sendo assistindo o canal, entende? E eu sou muito grata mesmo às pessoas que fazem isso, sabe? Eu não sei nem... Eu não sei falar fã ainda. Eu, sabe? Eu estou nesse processo. Estou entendendo as coisas, né? Legal. Inclusive, as lives... Mas tem sido louco. As lives ajudam muito também para comunicar, né? Para as pessoas mandarem aqui. E muita gente mandando. Isso é uma coisa boa para você. Sim. É muito lindo isso. Muito lindo. As pessoas estão emocionadas com a série. Obrigada, Pedro. As pessoas estão falando... E eu só tenho recebido coisas desse tipo, sabe? É tão legal. É tão bonito ver. Porque participando do processo, você tem outra visão. E já era linda a visão do processo. Porque... Eu sempre falo isso. Eu gosto mesmo de ressaltar. O casting era totalmente inclusivo. Era majoritariamente feminino. Olha... Tinha pessoas trans. Poucos heterossexuais. E a gente via a transformação das pessoas com o passar dos dias. Sabe? Aquele cara que era hétero. Que era todo assim... Vindo com glitter trabalhar. Sabe? Era gostoso. Então eu falei... Gente, vai ser um sucesso. Porque a transformação começou ali. Começou... E também veio comigo. Veio com glória. A gente... Impossível. A gente se transformou também dentro desse processo. Sabe? Olha só. Não dá. Não tem como. Eu sei que é muito difícil, muito recente para falar disso. Mas você acha que há uma possibilidade de ter... As pessoas são ansiosas, né? A gente é brasileiro. Em segunda temporada. A gente nem viu a primeira. Olha isso. Sim. Olha. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Eu só ouço isso. Vai ter segunda. Vai ter segunda. Para ter segunda, é preciso fazer sucesso a primeira. Então assistam. Eu vou assistir em todas as línguas, amor. Eu vou ver em português. Depois eu vou ver em francês. Italiano. Inglês. Em japonês. Sei lá. Em... Esperanto. Tua louca. Maravilhoso. Maravilhoso. Inclusive, outro dia a gente bateu um papo aqui com o Rafael Montes, que é o criador de Bom Dia Verônica, do Netflix. E ele falou... Maravilhoso. Maravilhoso. Ele falou... É muito importante na primeira semana que você assista para... Então ele falou, se você tem cinco logins, vai lá, assiste com cada um. Eu falei maravilhoso. Eu achei muito bom. Eu estou emprestando o meu, gente. Quem quiser é só me mandar inbox. A galera mandando aqui. Eu vou maratonar de novo. Muito legal. Por favor, maratone de novo. Eu não consegui ver ainda porque estou nesse processo louco de faculdade. Mas eu acho que domingo, depois da faxina, depois da missa das 10, acho que vou estar fazendo. Vou à feira e vou assistir. Que coisa boa. Ó, quero muito te agradecer. Que delícia ter você aqui. Ah, obrigada, querido. Obrigado pelo carinho, generosidade. Eu que agradeço. Muito sucesso para você no teatro, na TV, na internet. Para todos nós. Muito legal. Eu sei que a gente conversou muito pouco no teatro, mas você foi muito simpática. Ou seja, você já tem essa tranquilidade, essa coisa gostosa, essa luz. É importante a gente ter nesse meio, principalmente. Então, assim, que venha muita coisa boa para você. Para nós, meu amor. Para você também. Para todos nós. Porque eu acho que é uma corrente. A gente sabe que essa pandemia acabou com a gente que é artista, assim, num nível que a gente jamais poderia imaginar. Mas acho que é nessa crise que a gente faz a diferença. Nessa crise que a gente mostrou o nosso valor. É nessa crise que a gente vai mostrar de verdade que a arte, ela é importantíssima. Até mais do que qualquer outra coisa. Para a sobrevivência e para a saúde mental do ser humano. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com você. Muito obrigado a todos que vieram aqui. Não dá para ler tudo o que todo mundo fala, mas... Que coisa boa. Que coisa legal de falar, gente. A nossa live, acabando aqui, a nossa live vai ficar salvo no nosso IGTV. Você pode rever. Pode assistir. É só seguir Dicas do Brasil Oficial no Instagram. Você pode assistir, mandar para o amigo, né? Conferir quem chegou agora, né? Andando e saindo. O povo falou que já fez outra conta. A Neia. Outra conta, né? Obrigada, Neia. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Tá vendo, gente? Adorei essa ideia com o Rafael Abdel. Vamos fazer isso. Isso é muito bom. E eu quero aproveitar e finalizar que você convide todo mundo para assistir Nasce Uma Rainha no Netflix. Poxa, gente. Nasce Uma Rainha, o novo show, nova série da Netflix com Gloria Groove, deusa do Brasil e eu. Nós estamos lá na Netflix. Assistam, por favor. Maratonem e mandem feedbacks. Manda para a gente o que vocês acharam. Mandem, porque eu acho que é importante. Mandem para a Netflix também, gente. Fala, quero a segunda temporada, quero a segunda temporada. É isso aí. Vamos fazer a campanha. Netflix Brasil, por favor, quero a segunda, quero a segunda, a terceira. Sim, sim. Isso é muito importante. Isso faz realmente a diferença. É verdade. Sejam com a gente. Para que a gente possa fazer mais e possa alcançar mais pessoas. E mudar realmente, de repente, não sei, a realidade de muita gente. Eu acho que isso é o mais maravilhoso. Que ótimo. Eu sempre falo que o cachê é bom, que paga as contas, mas o mais importante em ser artista é justamente a possibilidade de propor novas realidades e de poder mudar consciências, de educar e de fazer a diferença no mundo. Eu acho que isso é o mais importante. É, fazer a sua história e ir ajudando outras pessoas, né? Isso aí eu tenho certeza que vai... É importante. É. Ó, as portas aqui do Dicas do Brasil estão abertas. Para você voltar a falar da série de o que você quiser, tá bom? De teatro. Seja sempre bem-vindo aqui. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Muito obrigado de coração. Tá junto, ó. Um grande beijo. Muito obrigado, tá bom? Beijo. Até mais. Beijo. Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente. Obrigada por estarem aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Ó, então vou encerrar com você aqui. Tá bom. Gente, então, ó, mais uma vez. Salvo no IGTV. Daqui a pouco corre lá para assistir quem não segue a Arroba Dicas do Brasil. Um beijo para todo mundo, para a Alexia. E corre, ó. Acabou aqui? Além de assistir, vai lá para o Netflix. Obrigado todo mundo. Um beijo. Isso. Maratonem. Tchau. Beijão. Tchau, tchau.